1, 2, 3, 4, 5, Namor Blocks 6, 7, 8, 9, 10, Namor Blocks 1 e mais outro 1 é 2 E mais outro 1 é eu É o 3 5, 4, 3, 2, 1 Diverção inteligente Conte com a gente Os Namor Blocks Olá, 1, olá, 10 Olá, 100 Sentem-se, sentem-se O lugar da 1 O lugar da 10 E o lugar da 100 Olha, Teddy Tem tantas estrelas Deve ter umas 100 delas no céu Ah, tem muito mais do que 100 Mais do que 100? Mas você é o maior número que eu conheço Ah! Você sempre pode fazer um número maior Somando 1 E como é que seria isso? Pense, pense grande Essa é uma boa noite para grandes pensamentos Ah! Eu amo pensar sobre números Olha sim! Se eu me juntar com você Nós vamos ser 101 Cento e 1 E a gente pode continuar somando 1 Cento e 2 Cento e 3 Ou podemos somar 10 Cento e 10 Cento e 20 Cento e 30 E se a gente pode somar 1 e 10? E 10 Podemos somar centenas? 100 Duzentos Trezentos! Ah! Nós podemos somar... Novecentos e noventa e nove! Uau! Esse é o maior número que eu consigo pensar! Mas devem ter números maiores, porque nós sempre podemos acrescentar mais poucos. Então, o que pode ser maior do que novecentos e noventa e nove? Pense da seguinte forma. Vamos começar com você, Um. Um bloco. Agora dez de você. Dez, uns. Quanto é? Dez! Agora vamos pensar em dez, dez. Quanto é? Dez, cem! Agora? São dez, cem! Mas o que é isso? Isso é um mil! Você parece uma versão gigante de mim! Eu sou o mil número um! Uau! Eu mal posso esperar pra te conhecer! Boa noite, pequena um! Boa noite, senhorita mil! Tem tantos pensamentos passando pela minha cabeça que eu nunca vou conseguir dormir! Dez, cem são iguais a mil! E esse nem é o maior número! Um! Um sonho! Olá, sonho! Dez sonhos são iguais a dez! Dez dez são iguais a cem! Dez cens são iguais a mil! Dez blocos de mil são... Dez mil! Dez blocos de dez mil é... É igual a cem mil! E dez blocos de cem mil são iguais a... Um milhão! Um milhão! Uau! Olá! Olá, pequena um! Uau! Eu nunca pensei que pudesse ter um número tão grande! E você sempre pode fazer um número maior! Um número maior! Um milhão! Um milhão de estrelas! E mais! Eu consigo pensar em números cada vez maiores! Porque números continuam para sempre! E para sempre! Boa noite, número lãngua! Boa noite, número lãngua!